A divulgação da fiscalização e auditoria das urnas eletrônicas pelas Forças Armadas deve acontecer só em janeiro do ano que vem. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Os militares foram incluídos no processo de fiscalização das eleições pela primeira vez no ano passado, por decisão do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. O plano de trabalho das Forças Armadas foi dividido em oito etapas. A última, que será realizada após a votação do próximo dia 30, envolve a coleta e análise de dados fornecidos pela própria Justiça Eleitoral. Com essas informações, é possível fazer, por exemplo, a comparação dos boletins de urna com os registros digitais de voto. De acordo com o documento militar, esta será uma nova oportunidade para identificar possíveis anomalias no processo de votação. O sistema eletrônico de votação passa por diversas etapas de auditoria realizada antes, durante e após a eleição. No dia do pleito, primeiro é emitida a zerésima para comprovar que não há nenhum voto na urna antes da abertura da sessão eleitoral. No fim, é feita a impressão do boletim de urna. Depois é conferido se cada voto depositado na votação é o mesmo que foi contabilizado pelo equipamento. Neste ano, essas informações foram inspecionadas por técnicos externos ao Tribunal Superior Eleitoral, ligados a universidades, partidos políticos e outros órgãos públicos. Até hoje, não foram encontrados problemas ou inconsistências na votação e apuração dos votos.